Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer a análise de mais uma caixa de som e mais uma da marca Filco. Essa daqui já tem mais ou menos um ano que eu estou tentando trazer aqui para o canal, porém galera, estava com preço muito caro, R$ 1.300, R$ 1.400, e aí eu falei assim, ah, não vou pagar isso aí não, pelo amor de Deus, né? E a dona Filco, ainda por fim, nunca entrou em contato comigo, nunca falou um A, nunca falou, Jeff, ó, quem sabe talvez uma futura parceria aí, talvez eu empreste a você pelo menos para apresentar para os seus seguidores. Até hoje eles nunca falaram nada comigo, né? Então deixando tudo aqui para o pai acaba que pesa, né? Porque comprar, enfim, isso tudo aí fica pesado. Então galera, hoje a vez é a Filco Caixa Acústica, eita, é pesadinha, a Caixa Acústica ECX 7500. Os modelos da Filco tem sim um bom custo-benefício, eu acredito que essa daqui também, é claro, que se continuar aí com um preço um pouco mais baixo, né? Surgiu uma promoção, corri e comprei, e vamos fazer a análise desta caixa de som. Bom galera, sei também que muitos estão pedindo aí a Filco, eu esqueci, é uma torre que eles lançaram aí no mercado por esses dias, é uma torre que está com uma proposta muito bacana, que entrega um bom grave, um bom subgrave. Galera, essas torres é bem complicado para eu poder fazer a análise. Depois, se caso eu comprar, deixa eu explicar para vocês esse detalhe, se caso eu comprar para depois eu revender essas caixas, é muito complicado galera, aí eu fico com o estoque parado aqui em casa. É um dinheiro que às vezes, se eu investir, porque é caro, é 3 mil e cacetada, se eu investir nessas torres grandes, depois eu não consigo vender, e eu só consigo vender entregando através dos correios, transportador, é muito complicado aqui na minha região e tal, e aí eu só consigo vender pelos correios, e os correios não entregam essas torres de áudio que passam de um metro de altura. Então é muito complicado para mim, a não ser que a marca Filco disponibiliza ou empreste para mim essas torres mais altas. para poder fazer a análise. Sendo assim galera, é muito complicado, porque se eu investir 3 mil e 200 reais em uma torre dessa, e depois eu não conseguir vender, não conseguir entregar, aí acaba que o dinheiro fica parado, e compromete na compra de outros produtos que vocês me pedem para poder fazer a análise. Entendido? Está dado o recado? Mas quem sabe, vocês aí, marcando o canal Jeff Recomenda lá no Instagram, marcando eles, marcar, ó, Jeff Recomenda no post das caixas de som lá da Filco no Instagram. Aí talvez a dona Filco amoleça o coração ali, entre em contato comigo, já que eles nunca falaram nada, e falou, Jeff, vou emprestar, vou te dar, alguma coisa assim do tipo, para apresentar aí para vocês, já que vocês estão pedindo muito. Então, ó, vocês fazendo isso aí vai ajudar demais, não só com a Filco, ou qualquer outra caixa de som que vocês quiserem que eu faça análise, e eu não fiz, marque sempre o canal Jeff Recomenda lá no Instagram, segue lá, e marque o canal Jeff Recomenda por lá, nos posts de outras caixas de som que vocês quiserem que eu faça análise, beleza? Isso aí contribui demais para com que a marca, talvez, entre em contato comigo e disponibilize aí, já que, digamos que 95% dos produtos que eu trago aqui para o canal são comprados, são saídos do meu bolso. Bom, vamos então falar as principais características dessa caixa. Caixa acústica Filco PCX 7500, X-Base o reforço de grave, temos aí, ó, mesa superior de ajuste na parte de cima, a facilita no manuseio da caixa, segunda marca são 400 watts de potência RMS, 8 horas de bateria, tendo aí o app Filco Connect, não, na verdade, esse aqui é o TWS, que é o Filco Connect, e permite você conectar com outra, duplicar a potência e proporcionar um som estéreo. Temos aí um woofer com melhor reprodução de graves, normalmente os woofers aí da Filco, eles são mais emborrachados no amortecimento, fazem entregar um bom grave, um grave um pouquinho mais extenso, é o que eu sempre falo aí com vocês. Além disso, ele tem um USB para você utilizar a função pendrive, e outro USB para utilizar a função powerbank. ela conta com Bluetooth 5.0, nessa lateral tem mais algumas características, sendo aí, ó, bateria de 4000 mAh com duração de até 8 horas. Outra coisa bacana nos produtos da Filco é a duração de bateria, todas que eu já fiz análise, digamos que de torres, mini torres, digamos assim, de caixas amplificadas, acústicas, todas que eu já fiz análise, a galera sempre elogio aí falando que tem uma boa duração de bateria, por incrível que pareça, isso aí é muito bacana. Tem do reforço de grave, luzes de LED, duas entradas para microfone, para você utilizar a função karaokê, instrumento musical, rádio FM, reproduz MP3, tem equalizadores pré-definidos, sendo flat, pop, classic, jazz e rock. Outra coisa bacana também nos produtos da Filco, que eu sempre elogiei por ter muitas funcionalidades, galera, isso aí é muito bacana. O que mais aqui que ela tem? Tem o display de LED, que dá para... Display digital que facilita a visualização das configurações. São dois woofers de 6.5 polegadas, dois tweeters de 2 polegadas, olha só, para ter um melhor ganho nos agudos. E o que mais? Ela é bivolt e alça para transporte, para facilitar, para você levar para qualquer lugar. Bom, galera, essas são as principais características, não temos mais nada, nem aqui, nem aqui. Então, bora lá passar o estilete e tirar da embalagem. E os outros produtos da Filco que já passou aqui no canal, vou deixar tudo bem aqui separadinho para você estar analisando e conhecendo. Isopor. Aqui temos a caixa, muito bem embalada, por sinal. Vamos, garota. Nossa senhora. Meu Deus. Eita, olha aqui. Ela está tão enroscada no fundo que eu tive que sair com isopor e tudo. Bom, cabo para você recarregar a bateria e, pelo jeito, também temos aqui o cabo de antena. Ah, muito bem, dona Filco. Muito bem, muito bem. Olha aqui o cabo, galera. É o que você tinha que fazer com todas as caixas de som das outras que eu fiz análise, de não colocar aquele fio pendurado ou, então, de colocar essa opção aqui de você colocar e retirar quando quiser. Porque aquele fio pendurado, nossa senhora, me dava nos nervos quando vinha aquelas caixas de som de vocês que era dessa maneira. Nossa, o trem aqui está enrascado, hein? Caraca! Eita, pega! Muito bem. Saiu com uma força aqui na brutalidade. Está desembalada, manual de instruções e vamos conhecer aqui a Filco PCX 7500. Tirar esse adesivo aqui com cuidado. Muito bem. Saiu tudo bonitinho. E olha só, galera. É uma caixa de som bem feita. Bonita. Ela tem as empunhaduras aqui na lateral. Ela não tem uma certa profundidade. Deu para perceber aqui. Poderia ser um pouco mais funda, porém, aqui dá para você pegar ela e levar para algum lugar, transportar dentro da sua casa, né? Mas vamos mostrando aqui por partes. Aqui, parece até um leitor de CD, olha só. Nesta parte aqui. Mas não é, galera. Aqui temos o display, que fica aqui na parte da frente. LED indicativo. Marca Filco. Onde aparece aqui o LED indicativo de bateria na hora que você coloca para carregar. Aqui aparece na cor vermelha e quando estiver totalmente carregada, aparece na cor verde. Os dois woofers. Olha só. Com amortecimento emborrachado. Isso daí é bacana para proporcionar um bom grave. Inclusive, você sente até um pouco de subgrave. Dois tweeters que são bem equilibrados nas caixas de som da marca Filco. Bora ver. Aqui aparecem as luzes de LED. Proteção metálica. Vamos girando. Bem construída. Tudo bem bonitinho. Olha só. Você não vê tipo de rebarba. Na parte de trás, dutros de ar com um tecido. Protegendo para não cair nada dentro ou entrar algum tipo de inseto. Algo assim do tipo. Isso aqui é legal. Olha só que bacana. Homologação pela Anatel. Anatel. Temos aqui na parte de trás algumas certificações. Entrada de recarregamento da bateria. Aqui abaixo. Aqui ainda temos os pezinhos emborrachados. Aqui abaixo ainda temos aqui um calendoscópio para sair algumas luzes de LED aqui também. Olha só que bacana. Já na parte de... Ah, aqui é onde fica a antena, galera. Que eu falei para vocês. Que tem como você tirar e colocar a antena rádio FM. Nas outros modelos não tinha. Era somente um fio que saia de dentro da caixa. Que você... Fica aquele trem pendurado. Cara, aquilo lá me irritava para a dedéu. Porque nem todo mundo escuta a rádio FM. E você vai levar esse trem e fica aquele fio balançando. Aquele camuxo de fio atrás. Poxa, chato demais, né? Aí a Filco foi e colocou dessa maneira aqui. Show de bola. Agora aqui na parte de cima temos aí os botões de comando. Botão liga e desliga. São várias funcionalidades. O botão giratório aqui, olha só que bacana. Vou apresentar aqui para vocês detalhadamente. Olha só. Vou demorar um pouquinho aqui porque são muitas funções. E eu não vou falhar muito detalhadamente. Porque as mesmas funcionalidades que tem nas outras caixas de sondar Filco. É igualzinha essa daqui, galera. Onde tem aqui o botão liga e desliga. Apertou, segurou. Muito bem. Aqui temos o botão para ativar a função TWS. E também a função Bluetooth. Duas entradas P10. Entrada USB para você utilizar a pendrive. E também a opção de você utilizar a função Power Bank. Entrada auxiliar. Botão giratório aqui. Ele não tem fim. Ele gira infinitamente, né? Que é para você controlar o volume da caixa. Aqui abaixo. Deixa eu ver aqui. O botão Play e Pause. E também para fazer a busca automática aí das estações. Botão de mais aqui para você aumentar o volume do microfone. E também diminui o volume. Controle de eco. Avançar e retroceder as estações de rádio. E também avançar e retroceder as músicas. Já aqui do outro lado temos aqui para você avançar 10 músicas dentro da pasta. E também aqui avançar, retroceder 10 músicas de uma vez dentro da pasta. Isso com apenas um toque. Já se você apertar e segurar, você avança para a próxima música. A próxima música não. A próxima pasta. E se você quiser retroceder a pasta, você aperta e segura. O bom disso aí da Filco é que além de você conseguir avançar e retroceder as pastas. Você consegue avançar 10 músicas de uma vez dentro de uma pasta. Para você não precisar de ir uma por uma. Talvez a sua música preferida está no final de uma pasta. Show de bola. Equalizadores pré-definidos aqui na parte de baixo. Olha só. Onde você muda ali as equalizações. Vamos ver mais. Aqui ó. Temos aqui para você trocar as funções. Olha só. Temos aqui a função de você controlar as luzes. E também para colocar no mudo da caixa de som. Basicamente essas são as funcionalidades. Com as luzes de LED ligadas, como deu para perceber aí. Olha só que bacana. Ela não tem aquele destaque muito forte das luzes. Essas singelas luzes de LED que ela tem aí. Eu acho bacana. Eu acho que é válido. Porque às vezes quando tem muito espanhafatosa ali. Aquelas luzes que ficam loucamente. Aí fica ruim. Aí tira o charme da caixa. Tem quem goste. Respeito. Mas também tem quem não goste. Muitas pessoas reclamam nessa questão. Então galera. Uma caixa de som bem construída. Olha só o display aqui na parte de cima. Como deu para perceber aqui. Muito bacana, né? Então basicamente é isso. Uma caixa de som com boas funcionalidades. Como vocês viram. Bem completa. Rádio FM. USB para pendrive. Só faltou aqui cartão de memória. Só isso. Porque até a função trocar de pastas. Retroceder até 10 músicas dentro da pasta tem. Beleza? Então galera. É isso aí. Vamos para o que interessa. Que é a demonstração de áudio. Para você que quer fazer uma melhor análise. E ter uma melhor captação do áudio. Utilize fones de ouvido. Como de costume aqui. Vou ativar a função BES. Reforço de grave. E também aumentando de 50, 70 até chegar em 50. Para você ter uma melhor análise. Fazer uma melhor avaliação. Beleza? Então curte o sonho. Muito bem galera. 50% do volume. Na PCX 7500. Reforço de grave desativado. Equalização no modo flat. Agora está ativado. Realmente. Ficou muito bom. Legal. Trocão de música é uma etapa para 70%. Reforço de grave desativado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. benefício. Se você tem uma caixa de som igualzinha essa daqui ó, deixa nos comentários abaixo aí o seu feedback pra ajudar outras pessoas que tem dúvidas. É sempre bom deixar o seu feedback aí nos comentários abaixo. Se você gostou também, deixa o seu like, se inscreve no canal, vídeo novo todos os dias, produtos com bom custo-benefício, às vezes ali lançamentos, produtos exclusivos que você encontra somente aqui no canal Jeff Recomenda, primeiramente aqui no canal. Tá rolando aí algumas rifinhas do canal Jeff Recomenda com o Dezão pra você que quer participar, as cotas são bem baratinhas, centavos ali, e ali você pode também ganhar uma Bombox, uma JBL ou um Parebox ou um iPhone, sempre estou atualizando aqui na descrição as rifinhas pra quem quiser participar. Corrido pela Loteria Federal você pode optar tanto pelo PNM ou também pela caixa de som, beleza? Participe, boa sorte a todos. Obrigado por ter ficado até agora, link para a compra desse modelo vai estar na descrição. Forte abraço galera, até o próximo vídeo.